Reunião ordinária da Câmara movimentada ontem à noite. Os vereadores de Januária aprovaram vários projetos e indicações. O presidente Hamilton Viana fez um balanço dos projetos aprovados. Projetos que criam o abrigo da criança em Januária, projetos que dispõem sobre convênio entre a Prefeitura e o Judiciário. O Judiciário não é o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É para ser de funcionário, a parceria. Esses foram os projetos. Esse é um projeto muito bom também que o vereador Ademir apresentou, que a partir de agora, toda criança, quando nascer no hospital, sei que está nascendo em Januária, mas toda criança, precisa fazer, quando nascer, precisa fazer o teste de audição para saber se está ouvindo, se não está. Antes já tinha o teste do pezinho, que é obrigatório. Quando nasce, tem que fazer o teste do pezinho. Agora, a partir de agora, vai ficar também a Câmara, através de um projeto do vereador Ademir, vai ficar aí a obrigação do município a também fazer esse trabalho, esse teste, o nome técnico, eu não sei, porque na área medicina, mas para o que o povo entende, toda criança, quando nascer, a partir de agora, tem que fazer o teste de audição, para saber se está ouvindo direitinho, se não está, porque às vezes isso ocorre muito, só vai descobrir quando a criança não ouve, é quando está dois, três anos depois e já passou do tempo. Então, esses foram os projetos que foram apresentados lá e votados, foram aprovados, apresentados cinco projetos. Mas outros projetos foram rejeitados pelos vereadores, o que cria a Secretaria Municipal de Trabalho e de Segurança Pública foi arquivado. As comissões, Pablo, em reunião, decidiram que a gente não vai criar nenhum tipo de artifício que gera custo para o município no momento. A intenção de se criar a Secretaria de Segurança Pública, ela é louvável, só que no orçamento que o prefeito manda para a Câmara, ele sempre manda um orçamento para a Segurança Pública de Januária, no total, em torno de 30, 50 mil reais. Se ele criar uma Secretaria, por orçamento, só o secretário que cria um cargo de secretário, de 5 mil reais para esse secretário, vai gastar só de salário, ele vai gastar em torno de 100 mil reais. Então, não é conveniente para o município, um município que não está conseguindo honrar com as suas obrigações, com a previsão. Um município que está com problema. Aí nós vamos votar a lei criando essa secretaria. Então, por isso, foi unânime, todos os vereadores que participam das comissões, todos os sete vereadores, votaram a favor do arquivamento, porque acham que não é momento para se criar essa secretaria. Agora, se não há outra oportunidade que o município mostrar que ele está recuperado financeiramente, que ele tem necessidade da criação, e que ele tem condições de criar a secretaria, e ter um orçamento para elas funcionarem, a gente volta a votar a secretaria. No entanto, o assunto mais relevante nesta reunião foi a abertura de uma comissão processante contra o prefeito de Januária, Maurílio Neres de Andrade Arruda. Por sete votos a dois, os vereadores da Câmara aprovaram a instalação da investigação. Foi dada a entrada nessa denúncia do senhor Niltinho Ferreira, que é o superintendente da Previjão, pedindo que fosse aberta a comissão processante para investigar possíveis irregularidades do prefeito no não repasse das verbas, no não repasse da contribuição que é descontada no servidor público da Previjão, e que não está sendo repassada. E a Câmara, é lógico, que tem que apurar. E o presidente, é legal, está dentro da lei, dentro da... da lei, então ele... o presidente colocou em votação o recebimento da denúncia, que foi aprovada pelos nove vereadores por sete a dois. Sete vereadores votou a favor do recebimento da denúncia. Recebendo a denúncia, o presidente, imediatamente, tem que criar a comissão processante, que vai investigar e apurar a veracidade dos fatos. E aí já foi escolhido, é escolhido em sorteio, foi sorteado o vereador Ademir Batista, foi sorteado também, representando o PT Zezé da Copasa, representando o PRP, o segundo partido maior na casa, ficou Joãozinho Doutor Adair, e representando a maioria Ademir Batista. Na mesma reunião, já se faz a eleição de quem vai ser o presidente da comissão e quem vai ser o relator e o vice-presidente. Então ficou Zezé da Copasa como relator, Ademir como presidente e Joãozinho como vice-presidente. A comissão, se comprovado, a denúncia que foi feita vai ocasionar a cassação do prefeito ou liberar ele das acusações. A comissão só tem a finalidade. Ou ela pune com a perca do mandato ou ela libera o prefeito das acusações. O prefeito de Januádia tem o direito a ampla defesa neste processo de investigação instalado ontem pela Câmara Municipal. A partir de agora, esta comissão, a partir da legalidade aqui do ato, a comissão vai notificar o prefeito, ele vai mandar toda a documentação que foi recebida, toda a denúncia, e ele tem dez dias para fazer a sua defesa. Mandando a defesa aqui para a Câmara, para a comissão, a comissão vai produzir um relatório pelo procedimento ou não da comissão. se ele conseguir provar para a comissão que ele não praticou nenhuma irregularidade, essa comissão vai fazer um parecer. Esse parecer vai para o plenário da Câmara e lá vai ser votado. Se o plenário da Câmara, se os vereadores concordar com o parecer dessa comissão, inocentando o prefeito ou pedindo pela continuação da comissão, aprovado isso, prossegue. Se for pelo arquivamento, arquiva. Se for pelo procedimento e o plenário confirmar o parecer, temos aí o prazo de 90 dias para fazer as conclusões finais.